Olha, o corpo de um homem foi encontrado boiando no mar, na cidade de Matinhos. O caso aconteceu ontem à noite e o repórter Augusto César tem os detalhes pra gente. Foram nas águas do balneário de Caiobá, em Matinhos, que populares avistaram uma cena assustadora. Era por volta de sete e meia da noite desta quarta-feira, momento em que o corpo de um homem, de aparentemente 30 anos de idade, foi avistado boiando na região. Assim que o corpo foi localizado aqui na região da Praia Brava, em Matinhos, as equipes da Polícia Militar foram acionadas. Vieram até o local e isolaram a área, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate do corpo que estava no mar, bem próximo aqui ao Pico de Matinhos. Em seguida, assim que fizeram o resgate e constataram o óbito, as equipes do Instituto de Criminalística também foram acionadas e compareceram no local. O fato ainda é um mistério a ser desvendado pelas equipes policiais que já investigam o caso. No local, não foi possível realizar a identificação de forma oficial e que será feita somente através da coleta de digitais pela equipe de papiloscopia. Após o local ser periciado pelas equipes da Polícia Científica, o corpo foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passará por exames complementares. As causas da morte deste rapaz ainda serão apuradas pelas equipes tanto da criminalística quanto da Polícia Civil, que já investiga este caso. É, a Polícia Civil aqui da região está com bastante trabalho, né? Não é à toa que quando a gente fala sobre os índices de violência, não só em nível de Paraná, em nível nacional, viu? Em nível de Brasil, Paranaguá sempre se destaca, né? Porque, de fato, é uma região Paranaguá e todo o nosso litoral acaba se destacando porque é uma região, de fato, muito violenta, né? Haja visto aí o número de mortes, homicídios ou tentativas que a gente acaba registrando, né?